Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando Fala pro dono do carro, pra ele não se atrasar Só de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém atinge ninguém O mundo gira, eu quero ver agora o cacho faria Joga a mão, sai do chão, pula, pula, pula E eu já, sai do chão, pô, vai a sofrida Eu já tô vendo, vai, várias alvinhas descendo B várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo, vai, várias alvinhas descendo Joga a mão E hoje o Poxa tá chegando, pode ir se preparando Fala com o dono do bar, pra ele não se atrasar Só de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje querendo, entrega de tempo O mundo gira, depois da tequila A torcida do Flamengo, joga o meu coração do chão Eu já tô, sai, olha a sopinha da festa Eu já tô, sai, olha a sopinha da festa Eu já tô, sai, olha a sopinha da festa Eu já tô, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Olha aqui, vai descendo, vai descendo Alucado meu filho Hoje eu vou chegar chegando Pode ir se preparando Fala com o dono do bar, pra ele não se atrasar Só de cozinha Não sei se tem, mas o que tem Que tem, é de quem O mundo gira, depois da tequila Solte o som do carro, aí Hoje eu vou dar descendo E eu já A cadeira do meu fluxo Eu já tô vendo O palha a sopinha da festa Eu já tô vendo, com várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Convales alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Cont balancing a ser Venha! Que melhor que não Só melhor, só melhor